Pai nosso, que estás no incerto, acerta a flecha bem no meio, abre o peito, me revela o alvo, ave maria me dá cachaça, pra amenizar o sangue cinza dessa cidade que é uma farsa, com reza brava eu me levanto, cato os cacos, seco o pranto, eu sinto muito, sinto tanto, não tenho tempo pra disfarçar. Me dou pra quem? Vivo por quem? Fora eu, sou todas as aspirações do mundo. Me dou pra quem? Vivo por quem? Fora eu, sou a parte de mim, preciso encontrar outro lugar, onde eu me caio inteiro. Fome de quem sou, risco pro amor, as minhas dúvidas, os meus anseios, buscar de onde vou, peço emprestado a minha dor, o impulso pra conter-os. Me dou pra quem? Vivo por quem? Fora eu, sou todas as aspirações do mundo. Vivo por quem? Vivo por quem? Fora eu, sou a parte de mim, minhas dores e delícias, as conquistas e os medos. Vivo por quem? Vivo por quem? Vivo por quem? Vivo por quem? Fora eu, sou todas as aspirações do mundo. Vivo por quem? Vivo por quem? Vivo por quem? Fora eu, sou todas as aspirações do mundo. Me dou pra quem? Vivo por quem? Fora eu, sou todas as aspirações do mundo. Me dou pra quem? Vivo por quem? Fora eu, sou todas as aspirações do mundo. Me dou pra quem? Vivo por quem? Fora eu, sou todas as aspirações do mundo. Me dou pra quem? Vivo por quem? Fora eu, sou todas as aspirações do mundo. Me dou pra quem? Vivo por quem? Fora eu, sou todas as aspirações do mundo. Vivo por quem? 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 V Obrigada.